Eu juro que hoje eu vou esfolar o hélito vivo. Vocês não tem noção o que aconteceu. Eu estava aqui no quarto, que é agora, descansando, escutei um barulho. Aí eu vim até a janela e olhei. O carteiro estava ali, com a moto, colocando cartas ali na caixinha do correio. Aí eu desci lá para poder pegar, ver o que era. Se liga o que aconteceu, galera. Eu fiz esse trajeto aqui. Desci. Dei um oizinho para o furacão. E continuei meu trajeto. Coloquei meu chinelo sujo. E vim caminhando por aqui, por essa parte. E fui até a caixinha de correio. Quer ver quem é ele? É ele mesmo. É ele mesmo. É agora que eu vou esfolar esse cara vivo. É até bom que ele chegou agora, que a gente já vai resolver isso agora. Que o bicho vai pegar para o lado dele. O que você está aprontando aí? Galera, é o seguinte. Eu parei o vídeo aqui e mandei o Hélio colocar o microfone, a lapela ali, porque a gente vai ter uma conversa certa. Mano, o que você aprontou, velho? Por quê? Não, mano, eu estava lá no quarto, descansando, escutei um barulho, fui olhar ali o carteiro. Pá, colocando carta ali, eu desci para ver o que tinha lá. Eu coloquei o que está ali na caixinha, eu já abri e eu coloquei de volta ali, porque eu ia fazer o mesmo trajeto, filmando para o pessoal ver como que você ia ser vergonha. Oxi, oxi, calma, calma, o que eu fiz, o que eu fiz? O que você fez? O que eu tenho a ver com o carteiro? O cara, você vai lá e abre a caixinha do correio. Ah, mas a encomenda é para mim, então? É sua, você toma vergonha da sua cara, é sua. É sua. Faz tempo que eu não recebo encomenda aí? É, rapaz, céu. Já está aberto, já abri. Papel? É papel? É papel? Isso aí é papel para você? É um monte. Um monte? Isso aqui é multa, né? É multa, três multa, três multa. Uma camaneta é sua? No dia 3 que você pegou minha camaneta emprestada e foi para Maringá. Você passou na Avenida Colombo e tomou as três multa. Ó, três radars diferentes, no mesmo horário. Mas lá não tinha radar. Como que não tem radar, rapaz? Está cheio de radar aquela avenida. Não, mas esse lugar aqui não tinha. Como que não tinha? Ah, então o Papai Noel foi e mandou o presente de Natal para você? Nossa, mas você viu a velocidade aqui? É, eu vi a velocidade. Eu não vou mostrar nem porque estão os dados ali da camaneta. Mas você tomou três multas, mano. Três multas, ó. É mentira isso aqui. Ó, é multas, mano. Multas. Radar de 40 por hora, passei a 45. É de 5 por hora, velho. É, 5 por hora, mas tomou. E os pontos? E qual que é o valor das multas? De cada uma? É, de cada uma. 130. As três é 130? Cada uma. Cada uma 130? E quatro pontos cada uma. Quatro pontos? Quatro, oito, doze. Você tomou doze pontos da sua carteira. Você já vai transferir esses pontos. Aí vai matar. Vai parar ela, né? Os pontos, não vai? Vai. Não, a multa eu pago, velho. Mas e agora? A questão dos pontos aí, não vai ter o que fazer. Você pediu o carro emprestado, que você ia lá fazer não sei o quê. Eu peguei e emprestei meu carro de boa fé pra você. Não, mas não foi na intenção, cara. Pra mim ali não tinha radar, colocaram faz pouco tempo. E olha que foi coisa de 5 quilômetros por hora, velho. Então, e agora? Eu já tinha tomado um monte de multa esses dias. A Thaís tinha tomado multa. Rapaz, o céu. Não, as multas eu pago, não tem problema. O problema é o ponto que vai pra Thaís, né? Não, mas aí você vai ter que transferir os pontos. Mas tem como? Tem, você vai ter que ir preenchendo os seus dados. Só que você vai tomar 12 pontos na sua carteira. Nossa, velho, que cagada, hein? Então. Mas não tinha radar ali, velho. Tenho certeza que não tinha radar ali. Como que não tinha? Não tinha, velho. Três ainda? Três. Rapaz, três... Será que não coisaram com a moneta errada? Deixa eu ver a placa pra ver se é mesmo. Deixa eu ver se não pegaram errado. Não tem como, velho. É a mesma. É, não é? É a mesma. E eu vou falar uma real pra você. Será que não clonaram essa placa, não? Clonaram? Eu não ia fazer um negócio desse. Será que foi eu mesmo? Eu tô... Eu já tô... Cara, eu já tô pistola da vida com você. Você recebeu a mensagem que eu te mandei, né? Não. Cadê minhas placas? Eu mandei pra trazer. Ah, não. Suas placas é outra conversa. Você nem vem com isso aí. Galera, eu mandei um áudio hoje cedo pra ele. Falei, ué, chega de graça, traz minhas placas. Minha parede tá precisando das placas. Eu nem cheguei a ver. Eu quero as minhas placas. Cadê minhas placas? Você mandou? Ah, mandei, ué. Deixa eu ver aqui. Eu quero as minhas placas. Cadê? Véi, suas placas eu já te falei. Ué, não mandou nada pra mim, não. Mandei sim. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, eu não visualizei ainda. Aí, eu não visualizou. Não, mas eu não vou, Thiago. Sua placa é outra esquema, velho. Aquilo lá eu te falei. Você não quis me trollar e tal? A minha trollagem com você é essa. Seu cabelo ficou melhor assim. Não. Ó, mas a gente já passou um bom tempo, né? Agora falta o quê? Um ano e uns oito meses, mais ou menos? Aqui, ó. Ó. Ó esse aqui pra você, ó. Ah, tem uma ideia, então. Vamos fazer o seguinte? É. Você seguiu? Já sabe, né? Já sabe, né? Não. Essas multas é sua. Quer fazer uma troca? Né, Paulo? Essas multas é sua. Eu vou te... Ó, vou falar bem a real aqui, ó. O pessoal tá aqui, ó. Tá vendo? Se você não trazer minhas placas... Será que suas placas não tem conversa? Puta, se você não trazer minhas placas hoje, até hoje, no final... Até meia-noite, cara. Meia-noite. Minhas placas não tiver aqui, eu não fizer um story. Eu ia falar, pessoal, a placa chegou. Pode ter certeza que o seu vai vir forte. Então tá. O seu vai se arrepender, porque, ó. Então tá, você que sabe. Você que sabe. Você vai se arrepender? Ó, eu tô com as placas, eu tô quietinho. Já te falei quanto que eu vou devolver. Você invadiu a minha casa e eu ainda não fiz nada com você. Não. Se você vir com graça, aí a guerra vai começar de novo. Você vai se lascar. Você que sabe. Você vai se lascar. Você não vai devolver? Não vou. Tem certeza. Daqui um ano, uns oito meses, daí eu devolvo pra você. Ó, você tem hoje até meia-noite pra trazer minhas placas. Porque se não... Se não... Se não... Se não... Se não... Se não... Não vou devolver. Pessoal, devolva ou devolva? Comenta aí. É, deixa nos comentários. Ele devolve a minha placa, sim ou não? Vocês lembram o que o Thiago fez comigo, né? Vocês sabem por que eu peguei a placa dele, né? Ah, é a pau. O pessoal tava pedindo pra você cortar esse cabelo e você não tinha vergonha na cara de cortar esse cabelo. Não, tinha muita gente falando que meu cabelo era bonito do jeito que era. Ah, parecia aqueles cachorros... Era too nice, rapaz. Era too nice no cabelo. Você nem lavava o cabelo? Agora a questão é a seguinte, Welton. Vou pagar isso aqui, né? Vou pagar isso aí, transferir essas multas. Hoje. Você vai se virar, vai pagar hoje e transferir hoje essas multas. Você entendeu? 390 reais. 390 reais. E galera, é o seguinte, ó. Já vou deixar aqui um recado pra vocês. Aqui, ó, junto com o Hélio, aproveitando que o Hélio tá a camiseta. Pra quem quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão, tem o kit, né, Welton? Tá o kit ainda? Tá tendo o kit? A caneca tem poucas unidades, então já adquire logo, hein? Aí, ó. Tem o kit camiseta com caneca. Tem livro também, ó. Tem o livro, tem o livro também. Então tem o kit completo. É só você chamar nesse Instagram que está aparecendo aqui, ó. Thiago Furacão online. Vai lá, chama lá pra você fazer a cotação dos produtos do Thiago Furacão, da camiseta. Que é a mesma camiseta que eu e o Hélio usam. Vira aí, Welton. Aí, ó, a camiseta é sensacional, cara. Ô, você usa todo dia, lava e a camiseta está 100%, não é? Sei. Top demais. Não encolhe. A malha é top pra caramba. Não é quente. É top, né? 100%, velho. Qualidade top, top, top. Então, galera, é isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E, ó, já se vira que você ia, hein? Vou lá pagar, vou lá pagar. E hoje, até a meia-noite, você já sabe. Então... Meu Deus... Música... Música... Música...